Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Rotorio da Vida, sou eu o Kai O vídeo de hoje é um FD de sessão especial de anime de domingo, ou alguma coisa assim E é do filme do Hela World, que é um filme, se eu não me engano, ano passado, de 2019 Em paralelo a ser anime de sessão especial e artigo que eu vou fazer Esse anime também foi um anime debatido no clube do anime Que a gente tá fazendo de filme também, clube do filme E juntou quatro filmes pro mês todo E eu acho que eu não vi nenhum, quer dizer, eu não tinha visto nenhum Então os que eu gostar eu faço artigo também E como Hela World eu gostei, tô fazendo artigo aqui Artigo e vídeo também, o vídeo pra apresentar o anime Ele é um anime diferente, mas ao mesmo tempo muito comum Ele é uma junção de ideias, na verdade Da parte técnica dele, eu não gostei da animação, mas a animação faz sentido na obra Por causa do plot dela, da narrativa do anime Então é aceitável o estilo narrativa Porque é o tipo de anime que você pausar, é muito bonito Mas se você ver fluindo na tela, ele é estranho Porque ele é baseado em CGI, CG e tal Aquelas animações novas que é tudo plástico, né? Não tem animação 2D mais quase na animação Quer dizer, tá indo pro caminho de não ter mais animação 2D Nas animações japonesas Que é ruim Porque as coisas ficam muito mais travadas Não tem o fluxo de... Não tem a, sei lá, a organicidade de um anime 2D É mais feio Feio no sentido de animação Mas talvez bonito em algum sentido de aparência Esse anime, por exemplo, é bonito Eu passo os slides pra vocês Daqui a pouco vocês podem ver que ele não é feio Não tem nada de feio ali Pausado Então, Hela World é assim Temos um mundo Na verdade é a história de dois personagens Mas a história de um mundo também Esse mundo onde o nosso personagem protagonista mora E vive Que é, no caso Vou pegar o nome dele aqui Que eu não lembro dele É o Naomi O mundo do Naomi É um mundo onde tem uma coisa chamada Outail Outail é uma máquina De coleta de informações infinita Ou seja, ela tem memória infinita Espaço infinito de HD Então ela coleta todas as informações da cidade de Kyoto Se não me engano é Kyoto Ou uma cidade próxima, turística Eu acho que é Kyoto Mas ela coleta todas as informações a partir de um ponto Ou seja, pega Kyoto 2008 Kyoto 2009 Mais ou menos essa época do anime E coleta todas as informações visualmente auditivas Todas as transformações da natureza Grava tudo Grava a cidade como se ela fosse um jogo E coleta todos os dados dela Todos os dados de transformação E joga nesse HD Nesse All Tale Quando você faz isso De acordo com a teoria do anime O paralelo é A realidade é a informação Se você tiver toda a informação Você tem toda a realidade E essa é a teoria central É o pilar central do anime Se você tem toda a informação da cidade E você emula essa informação Num certo processo de tempo Um lapso de tempo Como se fosse, sei lá Um Zordiart Online Esses RPGs Dentro desse computador É como se você estivesse emulando o passado E o passado reproduzindo-se dentro da máquina Sendo simulado Literalmente é uma simulação do passado Fazendo o passado Literalmente acontecer novamente Porque você gravou todas as informações Num determinado período de tempo Até um determinado período de tempo E essas informações Elas estão ali Encadeadas Refletindo E literalmente repetindo A realidade anterior É interessante É interessante O defeito do anime É quando você consegue Para além de repetir essas informações Que ela se torna uma realidade paralela Como se fosse uma realidade espelhada Uma realidade Na verdade no anime Não tem diferença Entre a realidade Real E a realidade de informação Em gravação Ou seja, em bits Em 0 e 1 Informação coletada De maneira Não analógica Virtual Informação virtual Então É uma teoria Interessantíssima Só que no anime Tem três camadas De realidade Tem a realidade real A realidade simulada Em duas camadas Uma camada de realidade simulada E a segunda camada De realidade simulada Eu vou dar spoiler Não tem como não dar spoiler Porque tem que comentar isso A ideia é que A segunda realidade de camada simulada Ela Pode interferir na primeira camada Porque a segunda camada É o futuro da primeira camada A primeira camada É digamos Um período Dez anos anteriormente Antes E a segunda camada É um período Dez anos Saiu depois E a segunda camada Sendo simulação Também Tem consciência E vida E organicidade E ela pode Pegar um elemento ali De acordo com O administrador Esse administrador Ele tem Uma espécie de Ele se locomove Livremente Dentro das duas camadas De simulação E ele consegue Corrigir Elas como se fosse um jogo E montar estruturas De configuração Internamente Ou seja Por mais que seja Uma gravação Perfeita do passado Ele pode interferir Nessa dinâmica De causalidade Dentro dos dados Armazenados Nesse grande servidor Só que Você sendo administrador Você pode tanto administrar A segunda camada Quanto a primeira camada O plot do anime É exatamente Esse protagonista O Naomi Sendo o administrador E interferindo Na primeira camada Ele tem Certa liberdade Ele é um fantasma Ele não é enxergado Ele não é Ele não interage Causalmente Na primeira camada Apenas com o personagem Que ele interage Um personagem Que vê ele Que envolve ele E que Esse Naomi Da segunda camada Dá dicas Para esse personagem Da primeira camada Para controlar O dia a dia dele E para mudar O futuro Na simulação A segunda camada É uma simulação E ela quer Que o futuro Da segunda camada Seja mudado E ela interfere Na primeira camada Que também é uma simulação Para mudar A primeira camada Era o passado Para que a primeira camada Através da mudança Possa mudar O futuro Só que Aí que está Naomi Da segunda camada Não sabe Que é uma simulação E ele pensa Que é o mundo Onde ele vive É o mundo real Então Quando ele mexe Na primeira camada Para fazer uma configuração Ímpar ali Que seja sincrônica Com a segunda camada Ele não necessariamente Quer Que a primeira camada Mude o futuro Da segunda Mas sim Porque ele acha Que a primeira é simulação E a segunda não é Ele quer pegar as informações Em um estado Tipo Perfeito Na primeira camada Para que ela ganhe Uma forma Ele vai baixar Essas informações E transferir Para a realidade dele Para que a realidade dele Seja consertada Com informações adequadas Porque tem Uma espécie de Aí eu não vou falar Mas tem uma espécie De conflito ali Quem quiser ver O anime veja Porque é um anime Interessantíssimo Onde essas informações Iriam preencher Uma distorção E iriam Meio que Arrumar Um software Ou Um software orgânico Da segunda camada Só que elas não podem Ser conseguidas No presente Porque elas são Coisas do passado Ou seja Ele quer usar a simulação Para que a simulação Gere um resultado Perfeito Esse resultado perfeito Pode ser extraído E alocado Na segunda camada Que ele acredita Ser a camada real Para que a realidade Se transforme No presente Ou seja A realidade presente Se transforme E conserte Uma coisa Que quebrou No passado E ela quebrou No passado E esse passado Estava gravado Nessas informações Do All Tale Então Essa é a pegada Do Hello World O Naomi Indo tentar Fazer A mente Da segunda Personagem Tem Ruri Que é a única As duas Personas que importam Nesse anime São os dois Ele vai interagir Com o Naomi Da simulação Do mundo espelhado Do mundo Da primeira camada Que é ele mesmo Ele é tipo Um fantasma Nesse mundo Ele é tipo Ele vai da segunda simulação Para a primeira simulação Ele consegue Entrar lá Porque ele é programador E administrador Ele dá Uma ferramenta Para o Para o Naomi Do passado Da primeira camada Alterar a realidade Da simulação Para ele Literalmente guiar A realidade da simulação Para ele dar Um resultado específico Do qual Esse Naomi Da segunda camada Possa extrair Esse resultado Mesmo que ele Destrua A causalidade A ordenação Da simulação Debug Destrua Toda O fluxo De acontecimentos Desse mundo Espelhado Dessa realidade Da primeira camada Ali Que é uma Tem a sua própria Ordenação Ele literalmente Ele nem que Destrua Esse grande Programa Que vira Meio que um mundo Paralelo Ele quer fazer isso Porque ele tem Essa ambição Mas ele vai lá E aconselha O Naomi Do passado A interferir Nas eventos E a guiar Os eventos E o Naomi Vai guiando os eventos Mais ou menos Ali como um bug Tendo uma certa Um certo limite De ações Onde ele Causa paradoxos Então ele não pode Extrapolar muitas ações Mas ele tem que seguir Esse meio que Roteiro Do Naomi do futuro Para que as ações Dele No passado Conduzam Um resultado Específico Que é aquele resultado Que o Naomi do futuro Quer E esse é o plot E temos a Ruri Que é a pessoa Sobre a qual Os dois Naomi Querem guiar o futuro Dela Ou querem Que ela Atinga um estado Mental Específico E ele vai Monitorando o estado Mental Da situação Pelo Administrador O Naomi Da segunda Camada Vai monitorando E conforme Vai adequando O grau De estabilidade O grau Que ele quer De informação Quer dizer Que está chegando Perto Do que ele Precisa Do material Que ele precisa Para ele extrair Desse mundo Simulado Para colar No mundo Que ele acha Que é o mundo Real Que é o mundo Presente dele E aliás Eu ter falado Que ele acha Que é o mundo Real Que a segunda Camada Não é real Estraga um pouco O anime Desculpa Mas É extremamente Interessante Aí o que acontece Acontece que o Naomi Do passado A partir do momento Que ele Quer extrair Dessa informação Da primeira Camada Ele se sente Muito mal Ele vai Atrás dessa informação Na segunda Camada Porque ele tem Um benefício De administrador Ali Uma grande Força de vontade E ele Literalmente Muda Ele está dando Simulação Na segunda Camada Também Ele consegue Migrar De uma simulação Para outra E ele consegue Ir para o mundo Dez anos No futuro Com o privilégio De administração Porque ele aprendeu A ser administrador Porque ele mudava As regras do mundo Na primeira Camada E ele vai tentar Resgatar Essa informação Porque ele se sentiu Traído Vai tentar Resgatar Essa informação Que foi Roubada E sequestrada Para a segunda Camada E aí Ele começa A administrar A segunda Camada Que é uma Camada Também De Enfim Simulação E acontece N conflitos Porque o sistema Ele tem Bugs Corretores Tipo Parece Matrix Onde tem aqueles agentes Que vão tentar Corrigir As anomalias E vão tentar Corrigir toda Essa gama De relações Toda essa gama De conflito Que esse Bug Chamado Naomi Com privilégio De administrador Acaba causando Na segunda Camada É a primeira Camada Também entra Em colapso Por causa Desse fator De ter sido Extraído Alguns dados Dela Dá muito Problema Dá muito Problema Então o anime Ele é muito Fantasioso É muito interessante A ideia dele Base A premissa dele É desenvolvida De maneira Muito interessante Não é ruim Combina com a animação Combina com Com as motivações Dos personagens E é se Transformar Do nosso Protagonista Do nosso Protagonista Do futuro Com o nosso Protagonista Do passado Mexendo no passado Para mudar O futuro Mas não para mudar No sentido De cadeia causal Mas para mudar No sentido De distração De pular Um gap Do passado E jogar direto Num gap Do futuro É Literalmente Corrompendo As informações Que teriam Que ser estáveis Teriam que ser Como eu falei No início Uma gravação Perfeita Do passado Real Uma gravação No sentido De gravação De Kyoto Mesmo E inserido Nessa simulação Que não poderia Ser corrompida O próprio ato De você Influenciar Essa simulação Já é um problema Porque você vai Causar inúmeros paradoxos Então Tem ines Probleminhas ali Que o anime Não vai dar conta Mas levando Para o lado Da fantasia A gente aceita Mas são questões Extremamente interessantes Porque é muito Sui generis É muito bizarro Esse plot E é muito bem feito É muito bem executado Embora logicamente Ele não seja Potente o suficiente Para responder Todas as perguntas Porque o enfoque Ali não é esse E essa é a parte Skyfire da história A parte não Skyfire É a parte relacionamento Onde envolve O Naomi e a Ruri Que é a menina Que ele gosta E o Naomi do futuro Fazendo de tudo Para conseguir Resgatar A consciência Digamos Da sua amada E é lindo É lindo A motivação dele O modo como ele trabalha E se esforça Para fazer isso É incrível É bem incrível E tem três spin-offs Que são tipo OVAzinhos de 10 minutos Que funcionam como A digamos Tem uma palavra para isso Eles ampliam a história Mas eles não Põem coisa nova Eles aprofundam Aquilo que é Trabalhado na história Em pequenos momentos Narrativos específicos Ali Que dão um pouco Mais de peso Então Eu recomendo Que se veja Esses três OVAz De 10 minutos Também O filme tem Uma hora e quarenta Esses OVAz De 10 minutos O total do filme Seria duas horas e dez Juntando Tem que juntar Esses OVAz Porque eles engrandecem A obra Tem que juntar Eles são OVAz De aprofundamento Porque não dá tempo Do filme trabalhar Certos detalhes Ali Principalmente Relações interpessoais Então esses OVAz Eles aprofundam Então Ah Esqueci de passar as imagens Olha a viagem Vou passar aqui Para vocês Então Mas de um modo ou de outro É interessantíssimo Essa é a Ruri É interessantíssimo Ver esses OVAz E ver Como funciona A relação Do nome Do futuro Com Para com o nome Do passado O como ele interage Com o passado simulado O como o futuro simulado Esse é o nome Do passado O como esse passado simulado Não O futuro simulado Funciona Quando ele entra em bug Como o sistema Tenta se corrigir Como funciona A interação dele Com a equipe Com a equipe De gerência Do Outail Que armazenar Um movimento interpessoal Bem pequenininho Bem pequenininho Bem curtinho O fim Esses cientistas aqui Que aparecem Nesse slide São cientistas Da segunda Camada de simulação Que eles estão ajudando O próprio Outail A massa de informações Do mundo Do simulação 1 Controlada Pela simulação 2 Eles são administradores Da simulação 1 E eles são tipo Engenheiros de informação Engenheiros computacionais E é bem interessante Bem interessante mesmo O modo como eles administram Eles tentam corrigir o bug Corrigir as camadas De realidade E fazer a simulação Voltar ao normal E tem N procedimentos Que eles tem que tomar E que eles tem que pôr em prática E eles É divertido a interação deles Eu acho legal vocês Prestarem atenção nisso E esse aí é o administrador É o Corvin Que dá privilégio de administração E garante que você possa interferir Nas simulações Da primeira e da segunda camada E é isso Pessoas É um anime Muito interessante Bem mistura de Sei lá Zord de Arte Online Com Tinha um outro Que é um diretor Que trabalhou também Com Aquele da menina Que voltava no tempo Eu não lembro o nome agora Do menino que voltava no tempo Mas a mistura de RPG de imersão Jay Sekai Com Sky-Fi Com um toque Muito dramático E muito interessante Com personagens interessantes Teorias interessantes Do sentido de causalidade De mexer com a realidade Consequências Bacanas De Interação nisso Paradoxos interessantes Que São internos A própria obra E funcionam Dentro da obra Mas logicamente Que se for extrapolar Isso pro mundo real Entraria em certos conflitos Que eu não tenho resposta Que eu não sei como funciona Porque Porque é complicado Cara Como diabos Você interfere Numa simulação Já é um puta De um problema Porque a simulação Ela não poderia Ela deveria ser Uma espécie determinada Ela não poderia Nem ser mudada E nem guiada Ela é como se fosse Passado É imutável A simulação Não poderia ser mudada Mas como é A segunda camada Interferindo dentro Da realidade Ou seja Dentro da simulação Você dá uma liberdade poética Porque faz sentido Que a simulação Interfira em si mesma E que não faz sentido E faz sentido Enfim Essa é a pegada Desse anime Hello World É bem interessante Mas aí Se as pessoas Assistam ao filme Assistam ao anime Se possível A gente debate aqui Porque é um filme Muito interessante E deu poucas discussões No clube do anime Mas foram discussões legais E agora O próximo filme Que eu também vou fazer Porque também foi Do clube do anime E eu também vou fazer A resenha dele Porque eu gostei muito Vai pro próximo domingo E é isso pessoal Vejam esse filme E comentem Se quiserem comentar Falows